Chele News, tudo limpo Por que não aprende a guardar o segredo? Te contaram, disseram não conta ninguém Você por sua vez contou, não conta ninguém Fofoca, já são três pessoas a saber É um erro que estás a cometer O que é do outro não dá pra se meter Não dá pra se meter, não dá Tem muitos pra falar, nem tudo é pra falar Quando acontece estragar Coisa nem há, é coisa nem há É coisa nem há, não dá pra contar Só vais assustar, estão a ir te buscar Pra testemunhar, o que disseram pra não contar Só vais assustar, estão a ir te buscar E vais perceber, que nem tudo é pra contar Só vais assustar, estão a ir te buscar E vais perceber, que nem tudo é pra contar No cadeirão ouvindo meia curta e paciência No mercado esse som vai tocar com urgência Não há pedir, não se mete na minha vida Não me assustem tanto com a vida dela Pediram esse som com urgência Nem tudo é pra comer Onde tem três, quatro, amigas, estão a fumar Se conhecem Onde tem três, quatro, cinco homens, estão a fumar Se conhecem Coisa nem há, é coisa nem há É coisa nem há, é coisa nem há É coisa nem há, não dá pra contar Só vais assustar, estão a ir te buscar Pra testemunhar, o que disseram pra não contar Só vais assustar, estão a ir te buscar E vais perceber, que nem tudo é pra contar Estão a ir te buscar Estão a ir te buscar Quem é tudo é pra contar Estão a ir te buscar Quem é tudo é pra contar Chelly News, tudo limpo Estão a ir te buscar Obrigado.